Bom dia pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, para mais uma videoaula do componente curricular de história. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a correção do PDF do dia 31 do 8, certo? Nós vamos fazer a reeletura do PDF e vamos fazer a correção. Em seguida, nós vamos estudar o módulo 3 do livro, página 270. Já, já a tia coloca aqui, tá legal? Então, todo mundo agora vai pegar o seu PDF do dia 31 de agosto, tá certo? Era uma atividade de comemorativa, tá aqui, olha, certo? Ela é sobre o dia do soldado, 25 de agosto, ok? Todo mundo já está com atividades em mão? Então, vamos lá, meus queridos. Luiz Alves de Lima e Silva. Quem era Luiz Alves de Lima e Silva? Era o patrono do exército brasileiro. E o que é patrono? É um pôster maior, não é? É um status, certo? É uma patente, tá bom? Então, tem assim a primeira questão. Leia o texto abaixo e pinte os pares de rima em cada estrofe, usando cores diferentes. Tia Yolanda observou que lá na atividade, quando eu recebi a devolutiva, vocês pintaram frases. Não é frases. Haja vista que vocês já trabalharam no conteúdo de português rimas. Então, rimas são palavras que têm o som final parecido, ou seja, semelhante, tá bom? Quando eu falo em palavras e rimas, já está dizendo. São palavras, não é a frase inteira. Então, agora eu convido vocês a fazer a leitura comigo do poema. Soldadinho de papel. Soldadinho de papel vem logo para o dever. Seu lugar é no quartel, proteger a todo ser. De manhã, já bem cedinho, põe farda e seu chapéu. Vem marchando no caminho para saudar seu coronel. Então, eu pedi para vocês marcarem os pares de rimas. Olha, uma dica que eu dei a algumas alunas, quando me fizeram a devolutiva, foi que, geralmente, as rimas, elas acontecem. Da primeira, do primeiro verso com o terceiro verso. Do segundo com o quarto. Exemplo. Soldadinho de papel vem logo para o dever. Não rima papel com dever. No terceiro, seu lugar é no quartel. Então, patel rima com quartel. Aí, vocês iriam pintar as palavras papel e quartel da mesma cor, certo? Em seguida, dever rima com ser. As outras duas, de outra cor, certo? Então, rimou o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o quarto. E isso na primeira estrofe, ok? Na segunda estrofe, rimou o primeiro verso com o terceiro verso. Cedinho com o caminho. Ribou, o segundo verso com o quarto verso. Chapéu com o coronel. Então, cada par de palavras, ou seja, cada par de rimas, vocês iriam utilizar cores diferentes. Legal, pessoal? Agora, na questão número dois, dizia o seguinte. Ordene as palavras e depois transfira para o texto completando. Ou seja, vocês iriam ordenar as palavras e encontrar a resposta para o texto, certo? O item A, a primeira palavra era duque. A segunda palavra, palavra de letra B, seria estrela. Palavra C, guerra. Palavra D, guardas. Palavra E, revolução. E palavra F, Mônica. Seriam essas as palavras em que vocês decifraram, ok? Agora, nós vamos completar o texto com estas palavras já todas em ordem. Vamos lá. No, Luiz Alves de Lima e Silva era quem? Duque de Caxias. Feito, nasceu em Porto da Estrela, no Rio de Janeiro, no dia 25 de agosto de 1803. Feitos importantes, o que ele fez de importante? Participou da Guerra Cisplatina e foi comandante do Corpo de Guardas Permanentes da Corte. Participou também da Revolução Farroupilha, do lado governista. Faleceu na fazenda de Santa Mônica, no Rio de Janeiro. Então, a tia vai agora ler o texto completo para vocês, tá certo? Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, nasceu em Porto da Estrela, no Rio de Janeiro, a 25 de agosto de 1803. Feitos importantes, ele participou da Guerra Cisplatina e foi comandante do Corpo de Guardas Permanentes na Corte. Participou também da Revolução Farroupilha, do lado governista. Na fazenda de Santa Mônica, no Rio de Janeiro. Questão de número 2, 3, desculpe. No espaço abaixo, escrevam uma frase em homenagem ao dia do soldado. Tia Yolanda ficou maravilhada com tanta criatividade na escrita das frases de vocês. Tia Yolanda gostou demais, tá certo? Sempre a tia faz os elogios, mas eu venho notando que tem muita gente, muita gente mesmo, que está se sobressaindo nas aulas remotas. E isso é muito gratificante, não só para mim como professora, mas para você que está aí vendo o seu resultado e para a sua família que está em casa e acompanhando, tá bom? A tia Yolanda agora vai apagar o quadro e vocês já vão pegar o livro de vocês, já vão abrir na página 270, módulo 3, tá bom? Enquanto eu apago, você já coloca a data de hoje, dia 14 de novembro, vamos lá? A partir da página 270, deixa eu te apagar bem rápido, não é? E aí você já vai aproveitando para registrar a data no conteúdo de hoje, tá legal? Então vamos lá. Na página 270 do conteúdo de vocês, tem assim, estudar e brincar, direitos das crianças. A maioria das crianças que trabalham não consegue estudar e nem brincar. Por que ir, por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. Então, gente, uma das consequências do trabalho infantil é a criança não poder estudar e nem brincar, não é isso? No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, determinado pelas letras ECA, busca proteger as crianças e adolescentes desse tipo de situação. Leia a seguir. Nós vamos ler, vamos debater, para que vocês, em seguida, realizem a atividade referente a este trecho. Vamos lá? Todo mundo comigo. Artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Então, no primeiro, no artigo citado, no artigo 7º, o que é que a criança tem direito? Ela tem direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso. Vocês podem até grifar em um texto, tá certo? Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, que é que o artigo 53 garante que ela tem direito, o que é, gente? À educação. Muito bem. Já o artigo 60, diz, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Como é condição de aprendiz? É que você está iniciando uma aprendizagem em alguma atividade. Isso não é proibido, tá certo? Então, na quarta questão diz o seguinte, quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho do ECA acima? Foi o que a tia Yolanda falou. Você vai lá e registra na questão. Legal? Questão de número 5. Sublim o artigo que trata sobre o trabalho na infância. Qual é o artigo que proíbe o trabalho na infância? Isso vai grifar tudo o que a gente está falando. Será no artigo 7º? Será no artigo 53? Ou será no artigo 60? Releia para melhor esclarecer. Questão de número 6. De que maneira o trabalho infantil afeta os direitos da criança? A criança que trabalha, ela não pode fazer o quê, pessoal? Está lá no primeiro parágrafo da leitura. Quando a gente começou a explicar sobre as consequências do trabalho infantil. Legal? Viramos a página. Agora, a parte de atividades. Não é? Observe o cartaz abaixo e depois responda as questões. Lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil. Programa de combate ao trabalho infantil no âmbito da justiça do trabalho. Então, aqui é um cartaz, não é? Que trata de um assunto. E qual é o assunto tratado no cartaz? De que maneira você conseguiu chegar a esta conclusão? Então, você vai lá fazer uma reeleitura do cartaz e vai me dizer, aqui, por escrito, qual é o assunto tratado no cartaz. Ok, meus queridos. Vamos para o item B. Qual o direito da criança estabelecido pelo ECA foi utilizado neste cartaz? Transcreva a frase apresentada nele que trata desse direito. Qual é o direito da criança estabelecido pelo ECA? Qual é a frase que está lá dentro do cartaz que fala de um direito da criança, certo? Já o item C, além do direito mencionado lá cima, qual outro direito estabelecido pelo ECA poderia ser utilizado no cartaz? Você vai mencionar, certo? Outro direito que a criança e o adolescente têm que poderia estar mencionado no cartaz. Tá bom? Façam a atividade com carinho. A atividade já foi explicada, certo? Assistam a minha videoaula com muita atenção, certo? E façam a devolutiva do exercício de vocês. Caprichem na letra, façam tudo com muito amor e carinho. Foca a foto na atividade para a Tia Yolanda poder ler e dar o seu retorno. Tá bom? Um bom estudo em casa e até a nossa próxima aula do componente curricular de história. Bye, bye!